Gente, quando chega o mês de maio, a gente também entra em contagem regressiva pra festa mais esperada do Nordeste, eu tô falando do São João. E este ano, aqui em Teresina, a festa abre, o que abre esse período, vai ser o Arraia da Capitá. A terceira edição do evento inicia no dia 29 de maio e segue até o dia 1º de junho. Com uma programação repleta de música boa, o evento deve atrair milhares de pessoas, não somente de Teresina, mas de todos os municípios vizinhos. Atrações como Mara Pavanelli, Márcia Felipe e Tati Guel já estão entre os nomes confirmados que devem animar as noites do São João de Teresina. O evento, assim como no ano passado, acontece no Complexo da Ponte Estaiada, com uma grande estrutura que promete confortar todos os que buscam pela festa. Além do espaço com música boa, a direção promete entregar um evento seguro e que deve garantir renda para vários comerciantes de Teresina. É um evento que abre as festividades juninas em todo o estado do Piauí, especialmente aqui em Teresina, aqui no Complexo Turístico da Ponte Estaiada. O que pode esperar é o que nas outras edições teve, né? Muita animação, muita gente participando dos eventos, apresentações culturais e grandes apresentações de grandes nomes do forró, né? Que a gente já tem essa dinâmica de trazer grandes nomes e, melhor ainda, de forma gratuita à população. A organização do evento já anunciou que o público pode esperar muito, porque o Arraiá da Capitá, com certeza, vai entregar tudo. Então a gente está muito feliz em esse ano realizar e, de novo, com grandes atrações, esperando a grande participação do público, não só de Teresina. É o Arraiá da Capitá, mas é o Arraiá de todo o estado do Piauí, do Maranhão, do Ceará, então de todos os convidados, né? Então estamos esperando aqui um grande público para que venha com a gente também aqui iniciar esse mês junino no Piauí. É um evento que reúne aí vários profissionais e dá a possibilidade também de um ganho extra, gerando vários empregos indiretos durante essa atividade. E claro que o evento é para todos, inclusive para quem não puder ir. Você de casa poderá acompanhar toda a programação aqui na grade da TV Antena 10 e, claro, no a10mais.com.